Há pouco mais de um ano, o Brasil e o mundo sofrem com a Covid-19. A gente perdeu anônimos, famosos, pessoas de todas as religiões, de todas as raças e de todos os credos. E a gente sofre com a perda de grandes ídolos. Nesse vídeo, a gente vai homenagear 57 cantores do Brasil, do mundo, famosos em uma região ou em todo o país. Curte, comenta, compartilha. Bloco social começando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Um dia eu quero te encontrar E outra vez te abraçar Assim vou poder te dizer Foi bom te conhecer Saudade vai ficar com coisas materiais Nunca mais tristeza É um até breve É despedida É um até breve Até a vista Deus sabe o porquê Eu quero te ver Eu quero te ver Um dia Um dia eu quero te encontrar 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 E plantar E plantar E plantou em meu coração Amigo 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 não é despedida É um até breve É um até breve Até a vista Amigo 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí